Este vídeo é um oferecimento da loja Game Mania Se você procura grande variedade de jogos, pré-vendas, acessórios É lá onde você encontra Game Mania, a loja parceira do canal The Vlog Games Olá pessoal do canal The Vlog Games Aqui é a Solange e o vídeo de hoje vai ser Jojo Bizarre Adventure E pra quem não conhece, é uma franquia de animes Que veio aí o novo jogo do Jojo Então vamos conferir Se você for perceber no Nissenime tem muitos nomes Dio, ACDC Dio foi inspirado no cantor de rock O Dio Óbvio Então o autor dessa animação, ele pega muitas inspirações de músicas e de bandas de rock Tanto pros stands, que são as entidades que eles usam pra golpe Tanto que pros seus inimigos, antagonistas, protagonistas E tem tudo, é cultura pop em geral que ele coloca nessa obra Vocês vão ver muitas referências aí, se vocês prestarem atenção Então né, esse Dio é um vilão, é um vilão, um vilão meio vilã Uma vilã meio insana Uma diva meio descontrolada Nossa, tem sempre um inscrito que comentar isso nos meus comentários, é muito bom Eu morro de rir Eu morro de rir E por que Jojo, bizarro adventure? Porque os protagonistas sempre nascem Eu tô gravando E aqui começamos Essa nossa diva é descontrolada Voltando a falar O Jojo Por que Jojo? Todos os protagonistas tem nome com J O Joseph É, na verdade é o Jonathan Joseph Jotaro Jousuke Então Jolaine Giorno, né Que daí é o filho do Dio Que se daí É, mas ele também tem um pouco de De jogo Então é Meio que por isso, né Agora A gameplay Eu tô muito técnica Tô menos Oni Muito técnica É Nossa, quando ele anda parece Ali é a onomatopeia Do Tadeshi Assim Então eles foram Eles resolveram fazer tipo Cover Zodíaco Naruto Esse tipo de visão Em segunda pessoa Em terceira pessoa Desculpa Vamos ver se eu curto, né Porque eu gostava muito Do jogo de luta Do Jojo Vamos ver se eu curto Talvez eu curta Vamos ver Eu vou ser sincera Que os primeiros trailers Que eu vi Não Não Assim Isso pode ser muito Mas vamos ver se isso muda E o Dio Ah, Dio E o Dio é meu vilão favorito, né Quem não é Quem não acha Que o Dio É o vilão favorito Cara, como que escapa? O que é muda, 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 muda É bunda Não é bunda É muda Então É o golpe do Dio Porque o Dio Ele tem Esses personagens Assim Esses golpes É a força mental Do personagem Composto em força Psíquica Ou física Que gera o golpe E gera o stand E o Dio E o Dio Então Ah, peraí Temos o R2 Ah, mas o Jotaro Também pode Parar o tempo Jotaro Coração É uma coisa Que é caro Mas eu sou fã De Jotaro Eu queria só habilitar Outros golpes ali Tipo O triângulo Bolinha Só o quadrado Que pra mim Parece que tá habilitado Eu tenho Três coraçãozinhos Então logo São três Vidas Eu estou percebendo ali Tá Tem o especial De parar no tempo Mas eu queria um especial Mais pirotécnico Sabe Que nem tem no Naruto E todos os caras Muito malhados Muito bombados Muito mutantes Muito bambãs Saindo da jaula o monstro Isso aqui sim Aqui nós constrói fibra Caralho O Dio sempre foi ardiloso cara Ele é o vilão Da primeira temporada Do Jojo Ele na realidade É um vampiro E ele conseguiu Reviver Usando o corpo Do primeiro protagonista Então dele Depois de um outro Do Jojo Que dele não tem nada a ver Com o Dio Na terceira temporada Esse desgraçado volta Vai incomodar Vai incomodar Todo mundo Então por isso que o Dio É um dos vilões favoritos Eu estou explicando muito Porque eu creio Que tem gente Que não conhece ainda Principalmente A galera aí Que está na pampage Da Game Mania E pode ter oportunidade De conhecer além do jogo Também o próprio anime Olha como ele é adiloso Olha como ele é Sujo Sadiva louca Miga sua louca Pare com isso É sério que essa foi a Demos A pessoa foi saudil Aí se for Eu vou ficar com raiva Eu quero jogar mais Ela é todo Arrogante O grande Dio Ela sempre põe um pão no cu É só um ponto Dio É só um ponto A única resposta Simples Acho que você É só um ponto É só um ponto É só uma resposta O Dio O The World É o nome do stand Do Dio E por que The World Porque os stands Eles são O nome dos stands é correspondente é correspondente às cartas do tarô olha que interessante coisa mística é bem coisa de uma louca e fala do que aconteceu se bem que essa demo ela é um spoiler mas né e será que o dia mesmo morreu só que ele volta não sei ninguém sabe e aí é uma saga intercalada porque esses esses três morreram e eu acho que isso aqui é uma saga nova até mesmo para quem já assistiu anime olha só e olha que interessante aí é bacana olha o rosto no france de coelho o meu cheiro e a daí o amiguinho deles que eles encontram no caminho vai voltar para a francia ele foi o único sobrevivente do grupo como eu falei os três lá daquela cg essa daí que vocês estão vendo a imagem então morreram durante a saga eu tô contando para vocês também entrar no contexto da jogo né vamos ver um bacana pensei que acabar a demo ali perguntando só o dia o cara para se a tá voltaram acontecer alguma treta que eu passei aqui de cima mas eles não voltaram anime acaba por aí né teoricamente mas essa nova saga aí e olha só eles ressuscitaram e sim um cachorro invoca o instante um botão de franceses e esse cara é o avô de o jataro o joseph ele foi protagonista da segunda temporada então é tudo entre família esse jogo e eu vou com o joutar eu queria com e com o povo na ref que é o jane pierre eles é melhor chama de pôr na ref eu não sabia que nos estados e chamava de jane pierre tem mohammed abdul e ig vamos lá e assim aqui o cenário tá bonito e se pula e aí já envolve outros elementos aqui interessante isso aqui tá até que interessante né é um maluco ah não vai perder hq hq hp tô tô louca amiga sua louca para hq hp tá r2 e grab ah tá é eu preferia uma coisa mais dinâmica né mas vou dizer que eu gostei da game play ó ó tô me ferrando aqui e se quer recuperar a fé eu não sei eu às vezes eu fico meio rassabiada que eu fixo né caralho mano isso é foda porque parece que fica travado as coisas eu gostei desse negócio de ter um modo história alternativo uma coisa diferente mas o modo de jogo eu não sei eu não tô me apegando bem sabe apesar de naruto fazer o cavaleiros também mas eles fazem de modo que parece que é mais direto não sei explicar é interessante na prática mas jogando vocês estão vendo que é uma confusão e olha que eu gosto do anime entendeu eu gosto do anime eu tô sentindo falta assim mas claro isso que é uma demo o cara joga isso ele é um stand de fogo né então já foi o avidão já foi será que só um já basta o cachorro não fala no anime ele só pensa né aí ele tá falando mas você tá vendo os pensamentos cachorro quer dizer não é que tá lendo a gente sabe vocês entenderam eita rola tá vamos pegar essa caixa aqui a jota que legal 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 bom vamos lá pô narefe e aí roda perdi ataque conjunto perdi do alcool Ah, não perdi. Vamos lá. Ah, isso é bacana! Oh. Oh, isso é bem bacana, cara. Cara, isso é... Isso é da hora. É que eu sou fã do anime. Então, isso é muito bacana. De fato, isso... Achei massa. É, assim, jogo tem pontos positivos e negativos. Vai ter coisas que vai te surpreender e coisas que... Você vai estranhar. Vou jogando aqui. Vou jogando essa demo. E se você não está inscrito no canal, está vendo esse vídeo... Pelo YouTube, de control, ou pela fanpage, se inscreve no meu canal, canal de games, de coisas... de anime, né? De assuntos de anime, de assuntos nerds, HQs, mangás e tudo mais. Vem aqui. Vem aqui no canal The Vlog Games. Eu quero... Eu quero deixar aí que eu quero descobrir quem é esses caras aí, porque, pô... Eles morreram na série. O que eles estão fazendo aí? Eita, mano. Soltar um câmera não me errar? Eita, sumiram. Soltar um câmera não me erraram na série. Eita, sumiram. Eles são os caras. Eu sou o que eles estão fazendo aí. Bacana. E agora... Temos... O Kakuin. E quem? E quem é do lado do Kakuin? Ah, o cara da água. Que eu não lembro o nome dele. Mas ele também é um personagem que aparece no de hoje. Tá? É, volta dos que não foram, né? Ai... Eu queria jogar com outros personagens, mas... Joseph. Joseph. Joseph Star. Mas Everson velha dele. Olha como o Joseph era divo. Na época que ele era jovem. Ele era tipo um gogoboy, tá ligado? Um stripper. É, vamos lá. Ai, caralho. Ah, sai daqui, filho. Horas, horas, horas. Vamos lá. Já o kão. Ixi, agora já era já. Ah, olha. Tô... Eu tô me estressando com esse jogo. Gostaria de estar mais feliz com o Joji. Mas não... Não estou feliz. Não estou feliz. Ó, vocês estão vendo que é muito... A arquitetura da fase tá muito ruim, cara. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Tá muito... Sabe, hein, por isso que eu tenho? Efadonho. Efadonho. O sistema de batalha até tá legal. Mas a construção aqui da fase é que caga tudo. Entendeu? É, caga tudo. Olha só. De volta. Para quê? Fazer essas merda, velho. O foco aqui é a luta, mano. Sabe? Eu não... Isso me entra na cabeça. Pô, a franquia do Joji teve um jogo bem maneiro. Ó, isso é legal, entendeu? Ó, isso é bacana, mas é estragado pela construção de estágio, de fase aí. Nessa fase é péssima. Não sei se vão ter outras. Eu não sei por que eles repetem também. Vão desaparecer, daí ninguém vai entender nada. Ah! Opa! Speediagon! O Speediagon, ele é da primeira temporada. Caramba! E ele morreu na segunda. Ou não, acho que morreu de velhice mesmo. Sei lá. Não lembro agora. Tem alguma treta rolando. A história me interessa. Mas nas condições, assim, que pelo menos dá essa fase, é mais estresse. Como o Naruto já fez. E tudo mais. O que que eu acho disso? O que que eu acho disso? Eu acho que é um... Não sei, eu torto o nariz. Não pode dizer que o jogo é ruim ou bom, jogando a demo. Mas pode dizer se o estilo me agrada ou não. Eu tô tão... Eu tô tão... A história paralela. A história paralela, que é diferente, eu achei bacana também. Eu acredito que eles abordem até a oitava temporada do Jojo, porque animado só tem até a quarta. Mas no mangá tem oito temporadas, então vai abordar muita coisa, isso é bacana, parece que o conteúdo é rico do jogo, tem skill. Só que a gameplay, ela é interessante, mas é mal exocutada, eu percebi, por essa demo, na construção de estádios. Assim, me irritou bastante, vocês viram como eu tava irritada, acho que até vocês se irritaram vendo esse vídeo. Mas, nada como pegar o jogo completo e ir jogando e depois eu trazer uma análise futuramente pro canal. Mas é isso daí, se você gostou do vídeo, dê um like, like que você ajuda pra caramba. E outra coisa que ajuda muito é espalhar. Espalhe nas comunidades aí, nos grupos de games do Facebook, espalhe pros seus amigos que gostam de games, de animes e de HQs, cultura nerd geral, que no canal tem vídeos semanais desses respectivos assuntos. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!